O dono do Instituto de Pesquisa e POP é preso? Natália Mendonça vem ao vivo com a gente, porque é o seguinte, esse instituto é aquele investigado por fraudar pesquisas eleitorais no interior do estado, aqui no estado, não é isso, Natália? Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Exatamente, há uns dois meses, mais ou menos, a gente falou sobre esse caso aqui, né, que eles estavam sendo investigados, o instituto, o dono, a mulher dele e, claro, uma enteada, filha da mulher dele. Porque estariam fraudando essas pesquisas eleitorais, levando até o eleitor resultados e informações e números que não existiam. A gente tá falando, então, aí, do dono desse instituto, que é o Márcio Rogério Pereira Gomes, dono da IPOP Empresas e Negócios. Ele foi preso na manhã de sábado preventivamente. Ele é alvo de uma denúncia criminal do Ministério Público ex-eleitoral. O juiz responsável por essa ação também acatou uma denúncia contra os prefeitos, quatro prefeitos, que teriam contratado, então, a empresa pra divulgar esses números mentirosos. A esposa dele, Lúcia Fernandes Pacheco Pires, e a enteada, Priscila Pacheco Pires, também foram alvos de denúncias criminais. Todos eles devem responder por produção e divulgação de pesquisas fraudulentas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Os prefeitos dos quatro municípios são suspeitos de terem contratado os levantamentos que foram feitos pra beneficiar essas candidaturas de forma fraudulenta nessa disputa eleitoral que aconteceu agora em 2020. De acordo com a investigação, o dono da empresa cobrava dos prefeitos pra divulgar essas pesquisas falsas, onde eles apareciam na liderança. E assim a gente sabe que acaba influenciando muitos eleitores que às vezes estão indecisos, sem saberem quem votar, e aí preferem votar em quem tá na liderança, sendo que na verdade de liderança não tinha nada. Essa pesquisa foi realizada em 349, aliás, foram realizadas 349 pesquisas em 191 municípios aqui do estado em 2020, nesse ano, viu, Manuela? Obrigada, Natália, pelas informações. Como a Natália disse, acaba induzindo as pessoas a votarem um determinado candidato que estaria na frente quando, na verdade, muitas vezes ele nem está, quando essa pesquisa é de fato fraudada.